O sul e sudeste do Pará tem pressa, tem pressa em crescer, tem pressa em produzir. Mas as estradas da nossa região não estão ajudando, ao contrário, elas hoje estão impedindo. A BR-155 e a BR-158 estão em situação de total calamidade, ceifando vidas e inviabilizando negócios. É por isso que lançamos agora um manifesto de mobilização pública, para pedir ao governo federal que repare de forma emergencial as duas rodovias. E principalmente, conclua o estudo e acelere o processo de concessão das estradas, hoje parado na burocracia de Brasília. Através da parceria com a iniciativa privada, queremos garantir que sejamos atendidos por estradas de boa qualidade, seguras, devidamente sinalizadas e duplicadas. Por um longo período, estivemos jogados à própria sorte. Devido a isso, a situação chegou a condições de inadiável necessidade. O sul e sudeste do Pará não aguentam mais esperar. Com o nosso minério, gado e grãos, abastecemos o mundo e ajudamos o país. Agora, nesse momento em que o governo federal anuncia o desejo de fazer o país voltar a crescer, renovamos nossa esperança de que esta região, tão produtiva e estratégica à economia nacional, receba a atenção merecida. Está na hora do Brasil nos ajudar. Exigimos apenas o mínimo de respeito ao nosso direito de ir e vir em estradas decentes, que sejam vias de integração e garantam nosso desenvolvimento e a dignidade da nossa gente.